Aqui é de quando? O Almaden é de que ano? O Almaden chegou no Brasil em 1973, né? Era uma subsidiária da Almaden da Califórnia, né? Sim, vamos lá, a propriedade aqui é de 1.200 hectares, então hoje temos 450 hectares em produção e a ideia é plantar mais 300 hectares para chegar nos 750 e tem 350 hectares de preservação, então essa é a propriedade toda. Esses solos são muito antigos, então o que eles dizem é que na Pangeia isso aqui era grudado lá com a África do Sul e esses solos arenosos, eles são de origem do deserto do Kalahari da África do Sul, por isso que são aí quando se dividiam, né? E formou esses grandes serros que dá para ver pelas lavas vulcânicas que vinham da Serra Central, né? Lá do... Da Serra Geral do Rio Grande do Sul, né? Sim. Cambará do Sul, aqueles canyons que tem lá, né? E esse vinhedo aqui, Adriano? Então eu vou deixar o Alessio explicar assim que ele conhece bem aqui o vinhedo. Vamos lá, Alessio. Aqui é um vinhedo da variedade Freixo Colombar, é um dos mais antigos que a gente tem aqui na Almadém. A estrutura dele, pelo tempo, já tinha se deteriorado muito, questão de arames, palanques, a gente acabou... Ah, ele tinha uma estrutura, ele tinha uma condução, né? Ele era uma espaldeira, só que muitas plantas morreram, né? Ao longo desses mais de 45 anos que ela está plantada aqui, a gente acabou tirando a estrutura e transformando ela num gobelê com a finalidade de preservar a história e preservar o banco genético também, para a gente poder tirar... E está bonito isso, né? ...material, isso. Lembra daqueles lugares da Espanha lá, do sul do Chile, com os vinhedos assim? Ficou bem interessante, mas é mais assim, a produção é baixíssima aqui. E é vinificado ou não? É vinificado, a gente fez, a gente chegou a vinificar separado o vinho daqui, esse ano, com o intuito de experimentar e testar e ver se a gente pode utilizar isso de alguma forma, se tem algum potencial diferente que a gente possa explorar. Pô, legal, hein? Tem pouquinho, né? Quanto tem? Aqui assim tem em torno de um hectare. São plantas bem... bem maduras, já estão bem ambientadas, né? Sim. Olha a... a grossura do tronco. É. Sim, aí já... Então, a ideia aqui é tu podar, deixar três ou quatro esporões por planta, né? É um número bem baixo de gemas que fica... E produz bem pouco. Produz muito pouco. A população, então, já tem... Aqui era o sentido da linha, já... Mais de 50% das plantas, pela ação do tempo mesmo, já foram morrendo, né? Sim. Mas a ideia é preservar as que lutaram até agora, não simplesmente erradicar, porque... E de quantos anos é esse vinhedo? Esse vinhedo aqui, ele é... Eu tenho... É 76 ou 74? Não, 76. É 76, né? 76 os vinhedos. Então, ele tá com... Então, o Tanaio... 47 anos. É o vinhedo mais antigo do Brasil. O vinhedo mais antigo de Wittes Vinífer. O que foi muito interessante, porque quem realizou esse projeto foi um americano, que já é falecido, né? O Harold Olmo, foi um professor de viticultura da Universidade de Califórnia, lá de Davis, né? Sim. E ele era um... Ele é conhecido, inclusive, por fazer grandes variedades de uva de cruzamentos, né? Ele foi um dos primeiros cruzadores de variedades na Califórnia, né? Sim. O Olmo, o professor Olmo. E por que que eles foram embora daqui, será? Eles saíram na época porque foi... a empresa foi comprada pela Sigran, né? Que era da National Distillers. Então, a subsidiária americana foi comprada. Nesse momento, separou a unidade do Brasil com a da Califórnia. Depois, a Perno acabou incorporando a Sigran, e aí a gente adquiriu da Perno, né? Perno Ricardo. E qual é a variedade que se dá melhor aqui? O Taná, por excelência, né? O Taná é o grande terroir do Taná. O Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, nós estamos conseguindo excelentes resultados aqui. Agora, nas fintas, o Marcelin, Tempranilho, são variedades novas que estão vindo muito bem. Nas brancas, Chenin Blanc, Riesling, o Itálico e o Renano, né? A gente tem o Itálico na linha Almaden normal, e tem o Renano na linha Eolo Single Vineyards, né? Sim. E Cabernet Franc também da linha Single. E agora o Tempranilho e Marcelin também são duas variedades que estamos plantando novas, né? Chega a ter 88% de areia, esses solos. Que coisa! Vocês vão ver, nós passando pelas estradas aí, parece areia, deserto. E todas essas regiões, tem alguma que você fala, Puta, isso aqui é demais, isso é perfeito fazer vinho? Todas elas têm sua particularidade, né? Vamos ver, o Vale de São Francisco, olha a areia que a gente falava, né? É, é. É pura areia, pura areia. É, pura areia. Então, o Vale de São Francisco tem seu encanto lá, né? Também os solos diferentes, o clima, toda aquela questão tropical. A serra tem aquela questão das montanhas, né? A pedra, né? Muita pedra lá na serra, né? Isso aí tem um diferencial. E aqui na campanha, esses solos são muito interessantes. A gente tá gostando cada vez mais, assim, desses tipos de solo, né? E a ideia é descobrir, de fato, a melhor expressão com que variedades, né? Então, ali é que a gente busca, né? O Cabernet Franc tá nos impressionando muito aqui, por exemplo. Aqui. Além da Taná, né? Cabernet Franc é fantástico. Cada vez a gente tá conseguindo melhores resultados na Cabernet Franc. E a própria Cabernet Sauvignon tem um caráter um pouco diferente aqui, né? Nesse tipo de solo. Os vinhedos aqui nós já estamos fazendo com irrigação. Esse ano, essa última safra, foi extremamente seca aqui, né? É. Choveu 150 milímetros em três meses aí, durante a colheita, né? Muito seco, muito árido. E pro vinhedo antigo, não precisa irrigação. Porque como são solos muito profundos, a pareira vai lá buscar água. É. Mas pro vinhedo novo, nos primeiros dois a três anos, até a formação, precisa irrigação. Senão perde-se muita planta, né? Morde. Que coisa. Com seca, né? Tem pouca coisa que se colhe manual, claro. Os vinhos mais, vinhas velhas, os vinhos da linha single. Quando você quer fazer alguma colheita seletiva. Mas as máquinas hoje estão com uma tecnologia espetacular, né? Sim. A gente trabalha com tecnologia francesa, da Pellenck. Então a máquina já vem com o desengasse no próprio vinhedo. Quando tem... Que beleza. Porque alguma coisa vai como o caixa inteiro, né? Direita. Direita. É. E a uva vai no grãozinho, né? Perfeito, sem machucar. Então o vinhedo também não machuca mais. Então não é mais aquele sistema de colheitas que tinha uma vez que batia muito, sacrificava a vinha, né? Hoje não. Hoje você tem uma tecnologia embarcada aí nessa parte de mecanização. É. Uma colheita fantástica. Às vezes o consumidor fica perguntando, né? Essa é colheita manual. Como se fosse fazer uma grande diferença. Mas hoje em dia não faz diferença. Não faz. Não faz. Da mesma idade daquele... Daquele... Da... Da... Aqui é só que é Taná. Esse é Taná, né? Plantado em 76. Taná vinhazinha. Também é o primeiro ano que a gente faz no sistema de gobelê. Então estamos ainda aprendendo, né? Como é isso aí. A gente viu que... Que a planta... Ela se sustenta. Agora nós só precisamos apoiá-la melhor. E a ideia é manter esses vinhedos antigos, todos eles em gobelê. Esse é o vinhedo mais antigo do Brasil que tem aí. É o vinhedo mais antigo. De rótulo conhecido, né? Que você tem lá o rótulo Vinhas Velhas Taná. Vinhas Velhas Taná 76. Plantado em 76. E não era gobelê antes? Não. É a primeira sábado. É igual ao colombar. É igual ao colombar. Era espaldeira. A gente tirou toda a estrutura e transformou ele em gobelê. E por que vocês tiraram? Qual que é a técnica de... O que vocês fazem? Não. A ideia é realmente trabalhar ele num sistema diferente. Para que ele tenha uma produção ainda menor. Só na copa... Naquele... Na copinha que ele tem em cima, né? Então que haja ainda mais concentração, né? Mesmo 50 anos, digamos, aqui de... De terroir aqui em Santana do Livramento. É... Claro que já se tem algumas definições. Já se tem algumas verdades. Mas ainda está se descobrindo. Então tem coisa muito nova aparecendo, né? Sim. No Brasil o vitivinico é novo, né? É, é. Então a gente fala de... Vai fazer 150 anos em 2025 a imigração italiana, né? Sim. Foi quem trouxe realmente a cultura da uva e do vinho para valer no Brasil, né? Sim, sim. Que foi a grande difusão. Só que é 150 anos, claro, de história, né? Mas... É... Foi pioneira em trazer tanque de aço inox pro vinho, né? Sim. Agora tá cheio de tanque de cimento. Nossa. É, agora volta cimento, né? Onde na serra tinha muito cimento, né? E a fermentação com controle de temperatura, né? Então a Madeira foi a primeira vinícola a fazer isso no Brasil em escala, né? Há 50 anos atrás, é onde o Chile... Eu lembro de visitar o Chile ainda quando estudava enologia e não tinha controle de temperatura ainda em vinhos brancos, né? É... Teve avanços de quando essas multinacionais chegaram, né? Vocês mesmo... O teu pai vendia uvas também para essas multinacionais, né? Para a Martina de Vossos, né? Para a Martina de Vossos, né? É isso aí. Esse é um freche colombado em espaldeira. Espaldeira... Mas não é da mesma idade que aquilo? Não, isso não é. Você, por exemplo, você não teve nem que... Desde moleque você gosta desse negócio? Ou você pensou em algum momento que você ia ter outra profissão? Não, para mim, desde pequeno eu sempre estive no vinhedo, né? Desde meu pai... Eu ajudava meu pai no vinhedo dele, né? E... E continuo gostando muito do vinhedo. Para mim é... Sempre digo, a miolo, a sua grande fortaleza é o vinhedo, né? É... Então esses mil hectares espalhados aí nesses quatro terroirs aí... É o nosso grande diferencial. A gente põe isso até no nosso logo, né? É... Miolo Viticultores desde 1897. Que é quando Giuseppe começou a plantar ovo. Então para nós a viticultura está no sangue, né? Sim. Esse é o... É... É o nosso grande diferencial como... Como uma família produtora de vinho no Brasil, né? Agora, você acha que... Você imaginava esse crescimento assim? Está entre as maiores do Brasil, assim? É... O sonho sempre existe, né? Mas assim... Meu pai não imaginava. Eu acho que não. Não, meu pai não imaginava. Ele tem um negócio, mas era um negócio pequeno. Ele vendia uva, isso e aquilo. De repente, chega aí o filho vai e toma conta do negócio e... E começa a comprar Almaden, por exemplo. Ele não imaginava. Não, não imaginava. A Almaden foi o... Imagina naquela época ele imaginar que Almaden hoje estaria na mão da família dele. É... A Almaden foi o nosso grande case, assim, de... De crescimento porque nós duplicamos o tamanho, né? Do nosso vinhedo, da... A capacidade de elaboração, né? E... E de produção, né? Então, foi o... O grande desafio que não foi fácil, né? Até conseguir chegar a fazer... Chegar esse... Esse projeto na maturidade, né? Sim. Eu diria que agora... Agora sim, nesses últimos anos, é um projeto que está... Está pronto. Está um projeto rentável. E que está saindo daqui cada vez melhorezinhos, né? E cada vez estamos fazendo outros vinhos também deste projeto, né? E ainda é um grupo familiar? Sim. O que é o Grupo Miolo? Quem... Quem que controla? É a família. Família Miolo, né? E tem também investidores que... Que são acionistas também. Sim. Mas aí é o controle da família. É o controle da família. O que que tem aqui, Adriano? Então, aqui... Nós tinha um vinhedo próximo aqui, que é o vinhedo Riesling Venano. Aham. E tanto é que a gente faz o single, né? Single Vinias Riesling... Joanesberg Riesling, que a gente usou o mesmo nome do clone que veio da Califórnia, né? Naquela ocasião. E eles chamavam o vinhedo da Toca do Tigre. Aham. E aí sempre ficou conhecido a Toca do Tigre. Toca do Tigre. A gente nunca vinha aqui ver essa toca, né? Mas o pessoal falava. Que tinha uma toca mesmo. Até aqui a gente veio aí esse ano, final do ano passado, e ficamos impressionados com a toca. Poxa, mas vamos procurar um geólogo aí pra estudar melhor isso. Sim. Contratamos um geólogo, ele fez o laudo, o estudo, e concluiu que é uma paleotoca de mais de 200 milhões de anos. Que coisa. Que vivia na época pré-histórica, né? É um grande preguiça. Vivia... É, tinha um grande preguiça. É um grande preguiça. Então nós vamos ver. Vamos lá, vamos ver. andamos... E aí... E aí E aí E aí E aí E aí E aí a toca é uma toca de preguiça gigante. Tem 40 metros de profundidade. É mesmo? E ela tem 3 metros de altura. Putz! Aqui, ó. Esse aqui é o geólogo. Aqui as garras dele. Que coisa, hein? Que interessante. Que estão lá dentro, ó. E você vai abrir isso? Vamos, vamos abrir. Ah, tem que abrir, né? Estou trazendo vocês aqui primeiro de abrir. É, é. Pô, que legal. Nós vamos abrir. A ideia é fazer, só que aí nós vamos ter que fazer aqui uma pequena... Ah, uma passarelinha, né? Para poder se... Né? Vamos lá, vai. Putz, que demais isso. Foi feito todo o estudo, Beto. Tem essas marcações aqui onde tem marcas da gada. Onde o animal foi escavoso. Sim. Putz, ele escavou tudo isso, né? Ele fez uma... É, se baseia mais na parte alta, que é aonde está mais intacta. E quantos metros tem aqui? Tem 40 metros. Tem mais aí? Coisa legal? Que coisa. Expedição lendária. E você tem uma ideia de quando começa isso? Acho que julho. Julho, agosto, né? Nós temos que fazer isso. Putz, muito legal. É, começar às 10 da manhã, 10 e meia e terminar às 3 da tarde. E aí, vamos lá. Então, chegamos aqui na cantina, onde são produzidos os nossos vinhos. Hoje, então, a Almadenha tem uma capacidade de armazenamento de 8 milhões de litros. A Almadenha foi pioneira nesses tanques de inox, que tem uma temperatura controlada. Que é um fator bem importante para a qualidade dos nossos vinhos. Tanques de 100 mil litros, 102, 104. Com a expansão, como eu falei para vocês no museu, em 85. Tanques de 250 mil litros, que são aqueles lá do fundo. Almadenha, então, como eu falei, é pioneira nesses tanques de inox. Hoje nós produzimos vinhos brancos, tintos e rosês. Os sucos e os espumantes são produzidos na Unidade Terra Nova, lá no Vale de São Francisco. Hoje, então, o nosso vinho, ele fica pronto aqui, é vinificado aqui. E dois vinhos que passam por barrica, eles vão encaminhar os picos refrigerados. E lá se passa o tempo em envelhecimento, lá na Miolo, o tempo em barrica. Também todos os cirrás são produzidos na Unidade Terra Nova, lá no Vale de São Francisco. Porque são variedades que se adaptaram melhor ao clima, ao solo, né, da região. Então, se produz tudo lá, isso vem para comercialização. Os tanques ali do segundo pavilhão, que são os primeiros tanques, quando começou a construção da Vinícola, em 80. Hoje nós temos aí em torno de 102 tanques na Vinícola. A Vinícola está produzido na Vinícola. A ideia é fazer aqui umas mesas para 50 pessoas, faz a visita aos vinhedos, a visita à paleotoca, aí tem um almoço de fogo de chão aqui. Pô, aí é bom, hein? A parte das árvores aqui no jardim. Já tem umas mesas ali. Nossa Senhora da Uva, a capelinha já existia, a gente restaurou ela e trouxe a Nossa Senhora da Uva, que é a protetora dos vinhedons, né? É, tá legal. Aqui é o fogo de chão, eles ainda estão terminando de arrumar as coisas, mas vai ficar todo em torno aqui e ali é o novo vinhedo, né? Então vai estar tudo em volta dos vinhedos novos. Aqui o pessoal faz o costelão no fogo de chão, né? Basta, já é bom. Conhece bem, né? Pô, isso é bom, hein? Aí o cara já incrementou um pouco a ala malma, né? É. Para pendurar as coisas. É legal. O pessoal aqui não pendura muito, né? É. É legal. É legal. É legal no espeto mesmo. Legenda Adriana Zanotto